Será que você caiu do céu e veio pra me iluminar? E quanto mais vejo você, eu fico louco pra te amar Daí fico pensando o dia inteiro em você Confesso não te esqueço mais Daí a minha mente traz você de frente para mim Eu fico imaginando como é que eu devo te falar Que eu tô gostando de você Que minha alegria só depende de você Vem cá, não beguiçou a sua cara Vem cá, chega somando do meu lado Mas por favor, não demora que eu preciso de você Aqui, aqui Vem cá, não beguiçou a sua cara Vem cá, chega somando do meu lado Mas por favor, não demora que eu preciso de você Será que você caiu do céu e veio pra me iluminar? E quanto mais vejo você, eu fico louco pra te amar Daí fico pensando o dia inteiro em você Confesso não te esqueço mais Daí a minha mente traz você de frente para mim Eu fico imaginando como é que eu devo te falar Que eu tô gostando de você Que minha alegria só depende de você Vem cá, não beguiçou a sua cara Vem cá, chega somando do meu lado Vem cá, não beguiçou a sua cara Vem cá, chega somando do meu lado Mas por favor, não demora que eu preciso de você Mas por favor, não demora que eu preciso de você Vem cá, não beguiçou a sua cara Vem cá, chega somando do meu lado Mas por favor, não demora que eu preciso de você Vem cá, chega somando do meu lado